Escalação de Lucha contra o Flamengo deixa a torcida do Corinthians desesperada. O Timão encara o rubro negro neste domingo 21 no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão. E dá só uma olhada no que Luxemburgo fez no time para esse jogo. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no Timão. O Timão ainda não venceu após cinco partidas sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e está na zona de rebaixamento. A última vitória do Alvinegro foi há quase um mês contra o Remo na Copa do Brasil. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o único triunfo da equipe do Parque São Jorge foi na rodada de abertura sobre o Cruzeiro. Além do jejum de vitórias, outro fator que vem incomodando a fiel torcida são as escolhas de Luxemburgo para montar o time corintiano. A titularidade de Gil e Fagner, por exemplo, tem sido constantemente criticada. O jornalista Rodrigo Vessoni cravou neste sábado a escalação que o treinador do Timão pretende mandar a campo para enfrentar o Fla. E a reação novamente foi muito negativa. Fagner e Gil seguem no onze inicial. Mas a opção que causou mais revolta nos torcedores alvinegros foi a entrada de Paulinho na equipe, como primeiro volante. E com Maicon também entre os titulares. Fausto Vera completa o meio campo. Xodó da torcida, Addison volta ao time na vaga de Wesley. A saída do atacante de 18 anos também não agradou. Segundo Vessoni, Luxa vai escalar o Timão com Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Matheus Bidu. Paulinho, Fausto Vera e Maicon. Addison, Roger Guedes e Yuri Alberto. Agora me conta aí, o que você achou da escalação de luxa para o jogo? E qual é o seu palpite? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo. Obrigado e te espero no próximo vídeo.